O inverno costuma ser desafiador para alguns pacientes com doenças reumáticas. Em sua maioria, essas doenças afetam o aparelho locomotor, ou seja, ossos, articulações, as famosas juntas, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. Realmente as doenças reumáticas são muito variadas e são amplas nas suas manifestações clínicas. Como são doenças que em geral envolvem o aparelho locomotor, é comum que os pacientes reclamem de dor articular, pode também ter lesão de pele e de órgãos internos, com um pouquinho menos de frequência. Eu acho que uma boa dica é pensar que as dores articulares devem ser avaliadas em geral pelo médico reumatologista. A queda de temperatura pode causar contração e rigidez na musculatura e isso traz dor e desconforto para esses pacientes. De acordo com o Dr. Murilo Dório, especialista da cobra reumatologia, essa rigidez é aliada à falta de exercícios físicos que tem uma baixa comum nesta época do ano e a inflamação nas articulações e a sensação natural do frio faz com que os pacientes acabem sofrendo com dores constantes no inverno. O inverno vem com frio, a gente sabe disso. E o frio acarreta o enrijecimento dos tendões e uma contratura dos músculos que ficam em volta das articulações. Isso faz com que os pacientes sintam mais dor. Além disso, a inatividade que o paciente faz, que é comum durante o período do frio, por preguiça mesmo de sair de casa e se exercitar, faz com que esses sintomas se agravem, porque os músculos ficam menos aquecidos de maneira geral. Esse panorama não envolve apenas a sensação de dor, mas aumenta a possibilidade de automedicação, distúrbios psicológicos e, por vezes, até a diminuição da renda mensal, uma vez que a rotina normal de trabalho pode ser prejudicada. O uso aumentado de remédios por causa do frio e até por outras condições pode levar a problemas, como alterar a função do rim, fazer alguma hepatite e gastrite, principalmente com o uso de anti-inflamatórios, quando esses medicamentos são feitos com muita frequência. E a questão financeira é importante, quanto mais a gente consome os medicamentos, maior o nosso gasto. O ideal é a gente tentar evitar e só usar os medicamentos realmente necessários. Para que os portadores de doenças reumáticas já comecem a cuidar da sua saúde e reduzam ao máximo suas dores, antes mesmo do frio, Dr. Murilo também traz algumas dicas. A principal dica aqui, antes de iniciar o inverno, é manter-se ativo. Fazer exercícios, como caminhadas, bicicleta, exercícios no parque ou na academia, com musculação e bastante alongamento, para que os seus músculos estejam mais preparados durante o período do inverno. Mas quando o frio começa, também tem dicas essenciais. As dicas são manter-se ativo, como eu já falei, com bastante alongamento, bastante exercício aeróbico, com caminhada e musculação sempre que possível. E também manter-se agasalhado, porque quando a gente mantém a temperatura corporal, o organismo fica mais aquecido e evita aquele efeito do frio nos tendões e nos músculos, que é o que, de fato, provoca a dor. Obrigado. Obrigado.